Eu quero te mostrar uma coisa agora, Fernanda, que você vai ver junto com a gente o momento quando a Nádia recebe a informação que ela estava expulsa da fazenda. Olha só como ela reagiu. Eu sei que eu errei. Eu só queria tirar o pé dele. Eu sei que eu saí do controle. Eu me arrependi muito, muito. Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter me controlado. Eu não poderia ter feito isso. Mas eu não queria machucar ele. Você expulsa? Antes de você falar o que você achou dessa cena, que eu vi que você ficou impressionada, eu queria te fazer uma pergunta que está vindo da internet. A galera está mandando muitas mensagens. E uma que chegou da Mari diz o seguinte. Você, Fernanda, pediria desculpas à Nádia? Eu pediria desculpas porque, na verdade, assim, quando aconteceu aquele papo de que a Nádia tinha passado um pouco dos limites com o sertanejo, no dia seguinte que a gente ainda estava se falando e tal, eu falei, Eu falei, gente, vamos contar para ela? Porque, assim, se fosse comigo, quem nunca bebeu e fez algo inconsciente? E depois nunca lembrou e as pessoas... Cara, acontece com todo mundo. É humano. Como errar é humano. Todo mundo erra. Então, eu poderia pedir desculpas para ela porque eu acho que não foi um momento bacana. Aquilo que aconteceu durante a votação. É. Não poderia ter sido na votação, na frente de todo mundo. Talvez, se no dia seguinte da festa eu chegasse, Amiga, e aconteceu isso, isso e isso. Talvez ela tivesse preparado um pouco mais o psicológico. Mas, ali, as emoções ficam tudo a flor da pele. Qualquer detalhe, qualquer motivinho besta vira já um turbilhão de coisas, um motivo de um monte de coisa. Na hora da raiva você acaba falando coisas que não eram... Na hora da raiva você já não falou muitas coisas que às vezes você não se arrependeu? Você fala. Todo mundo faz isso. Então, disso você se arrepende. De ter falado ali. Naquele momento, sim. Naquele momento, sim. Talvez se eu tivesse falado com ela, só eu e ela, acho que... Seria mais justo. É. Talvez eu errei em ter falado naquele momento. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.